Olá, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar sobre essas duas novidades da Natura, que são os perfuminhos da linha Kayak Ultra. Eu recebi esse perfume daqui da Gloss Store e eu já tô usando ele já tem, acho que, mais de uma semana que eu estou usando. Depois, a Natura me enviou mais dois, então eu fiquei com esses aqui, que eu já tava em uso, e passei os outros dois que recebi da Natura pra minha irmã e pro meu cunhado, que já havia lacrado, tava tudo direitinho, e como esses dois aqui já estavam em uso, eu resolvi ficar com eles pra mim. Eu experimentei o Kayak Aero, eu não tinha conhecido o Kayak original, nunca, quer dizer, só conheço o cheiro de outra pessoa, mas eu nunca usei em mim. Então, não tenho nem como dizer qual é a diferença entre um e outro. Eu acho que eles dois vão na mesma linha do Kayak Aero, só que tem alguma coisa nesse aqui que eu gosto muito mais. O Kayak Aero, eu gostei do cheiro, achei um cheiro bem refrescante, mas alguma coisa nele me incomodou. Tanto que eu falei até no vídeo dele que eu ia passar aquele perfume pra minha irmã, então minha irmã está com o Kayak Aero e já está com o set de Kayak Ultra também. O que eu achei interessante é que a Natura pede pra que você coloque esses perfumes da geladeira, porque eles trazem uma sensação de refrescância muito grande. E é interessante que quando você aplica esse perfume na pele, você sente sua pele gelada. É por causa, acho que é por causa do estorac que tem na composição desse perfume. E o estorac, pelo que eu estava pesquisando ali, ele é um arbusto que tira um bálsamo e o beijoim, parece que vem do estorac também, do mesmo arbusto que sai o beijoim, tem esse estorac. Ou seja, é um cheirinho da biodiversidade brasileira, já gostei por aí, Natura sempre coloca. Agora, vou dizer uma coisa a vocês, entre os dois, eu prefiro mil vezes o feminino. O masculino, ele é gostoso, ele tem aquele cheiro mais aquático, ele tem até um pouco de, vamos dizer assim, de cítrico. Ele começa bem cítrico e ele tem notas, deixa eu dizer logo as notas dele, ele tem notas bastante cítricas logo no começo. Então, ele é considerado um aromático moderado pro dia a dia. Ele tem, na cabeça, nas notas de cabeça, ele tem bergamota, hortelã, pimenta rosa, você já sente logo de cara. Acorde metálico e gelado, DHM, não sei o que é, zimbro, grapefruit, laranja, limão, alecrim, anis e estorac. A saída desse perfume me dá uma certa agonia, porque você sente as frutas cítricas muito fortes e tem essa nota que eu sinto como se tivesse alguma coisa salgada. Eu não sei o que é, mas nessas saídas dos perfumes da linha Kayak eu sinto alguma coisa meio salgada. E é essa saída que me incomoda muito, me incomoda pra caramba, porque tem alguma coisa que me dá uma coceira aqui no nariz, sabe? Quando eu sinto o cheiro desse perfume, dá uma coceira danada no nariz. Só que quando passa essa nota de saída, o perfume fica uma delícia, é muito refrescante. O hortelã tá lá presente, a pimenta rosa tá lá presente, o limão tá lá presente, a bergamota, a laranja. Você sente todas essas frutas, você sente essa coisa geladinha, geladinha, geladinha. Nas notas de corpo ele tem cedro, jasmin transparente, poligono, não sei o que é isso, e lavanda. A lavanda só consigo sentir depois que sai essa nota afiada da saída. Essa nota afiada eu ainda tô querendo descobrir o que que é. Depois que passa, ela ainda não passou, ainda não passou, então ainda não tá chegando na nota da lavanda. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho ela começa a chegar. Mas ela só passa depois que sai essa nota mais afiada da saída. No fundo ele tem complexo de âmbar, patchouli heart, LMR, não sei o que é, musgo, couro e cedro. O cedro você sente, couro eu não consigo sentir aqui, o musgo talvez, você sente alguma coisa aqui, e tem também complexo de âmbar que eu também não consigo sentir. O que eu acho é o seguinte, imagina esta cena. É mais ou menos isso aqui, o que você pode esperar desse perfume. É um perfume muito refrescante, bem dia a dia. Esse perfume tá sendo o perfume do meu irmão, porque toda vez que ele toma banho, aí eu pego ele e coloco, eu digo, bora Deco botar um perfuminho. Aí eu passo esse perfuminho nele. No Deco fixa mais de 6 horas esse perfume, que ele sai passando e o cheiro vai ficando, fazendo rastro. Em mim, eu usei acho que uma ou duas vezes pra poder fazer o teste. Ele fixou também entre 6 e 7 horas na minha pele. Esse daqui eu acho que fixa mais do que o feminino. O feminino já fixou entre 5 horas a 6 horas, esse fica entre 6 e 7 horas. Acho que porque ele tem umas notas um pouco mais pesadas, assim, no fundo, então ele... Agora eu tô sentindo a lavanda. Então ele consegue ficar um pouco mais na pele da pessoa. Aquela nota de saída já tá diminuindo, já tá ficando mais calminha. Já tá começando a chegar essa nota de lavanda aqui. Não consigo sentir jasmin. Não sei, mas eu tô sentindo um pouco do fundo com essa coisa de musgo, de cedro. E a lavanda já tá começando a ficar, mas as notas de saída ainda estão presentes. É um perfume muito refrescante, muito gostoso. E aqui embaixo, se vocês forem ler, a Natura diz o seguinte. Que pra uma sensação ainda mais refrescante, coloque a fragrância na geladeira. Ó, se vocês estão lendo aqui, ó. Tão vendo? Eu achei interessantíssimo isso. Achei muito legal, porque eu já fazia isso com o perfume da L'Aqua di Fiori. Com o H2O. Então eu achava até que eu era meio doida. Digo, meu Deus do céu, bota o perfume na geladeira. Será que pode? Será que não pode? E aí a Natura vem com essa ideia genial. O perfume, só pelo frasco, você já tem uma ideia de coisa gelada, né? Parece como se fosse uma coisa de gelo. Como se fosse, sei lá, essa cachoeira aqui, assim, ó. Até as cores, ó, como parece. Como se você tivesse uma cachoeira numa coisa bem gelada, bem refrescante, bem gostosa. E como o Maceió está fazendo muito calor, gente, esse perfume veio muito, muito, muito a calhar. Agora, deixa eu falar pra vocês sobre o feminino. Esse daqui foi um dos que eu gostei mais. Eu curti o Kayak Aero, sim. Só que esse daqui, ele tem alguma coisa muito mais gostosa, que eu acho que fica melhor na minha pele. Eu apliquei ele aqui, minha gente, ele tá muito bom. Muito bom, muito. Meu Deus do céu, que delícia. Esse daqui, ele tem essa saída irritante que eu sempre sinto nessa linha Kayak. Sempre tem. Vou até aplicar de novo. Ele, a saída dele tem essa coisa que me dá uma coceira aqui, que eu ainda tenho que descobrir o que que é. Deixa eu ver o que é que tem igual. Aqui só tem o tal do estorac. E esse DHM. Deve ser esse DHM. Mas ela é menos do que no masculino. Essa daqui, você sente uma coisa mais suave. Ele tem essa coisa irritante, mas é um pouquinho mais suave. Nas notas de cabeça, ele tem bergamota. DHM, acorde aquoso fresco. Eu acho que é esse acorde aquoso fresco. Não sei. É como se tivesse calone, sei lá. Italo, você que conhece aí essa nota de calone, me fala, meu amigo. Se você sente a mesma coisa que eu. Ele tem notas geladas, tem o poligonum também, que eu não sei o que é, o anis e o estorac. Nas notas de corpo, ele tem o jasmin transparente, ele tem lavanda, ele tem jasmin, rosa e violeta. Engraçado que ele tem dois tipos de jasmin no corpo. E no fundo, ele tem cachemerã, sândalo, âmbar, cedro, musk e musgo. Ou seja, o fundo dele é praticamente o mesmo que o do masculino. Ele tem o musgo, ele tem o cedro, ele tem o sândalo. Só que a saída desse daqui é mais leve do que a saída do masculino. Ela não me incomoda tanto quanto a do masculino, mas ainda assim me incomoda um pouco essa saída. Só que depois que ela some, ele chega no corpo e aí, meu amor, é vontade de você ficar se abraçando, se cheirando o tempo inteiro. Porque esse perfume fica delicioso na pele. Não sei se é por conta do jasmin com a rosa, esse jasmin transparente, eu não sei o que é. A violeta, não sei. Mas essa junção de flores, quando chega nessas notas de coração, deixa esse perfume extremamente delicioso. junto com a lavanda. Então fica muito refrescante, fica bem dia a dia. Aquele perfume que fica fantástico pra você usar, pra trabalhar, pra você ir pra o seu dia a dia, pra você passear. Você trabalha pela manhã, você quer chegar no ambiente de trabalho, mas você não quer agredir as pessoas. Esse perfume tá bem, bem, bem indicado. E pra aqueles dias de extremo calor. Quando tá fazendo muito, muito, muito calor e você não tá aguentando. Meu Deus do céu, minha pele está ardendo. Aí você coloca esses perfumes na geladeira, você espirra o perfume assim no seu corpo. A sensação é incrível. É incrível. Parece que você está se jogando dentro de uma cachoeira mesmo. Porque você sente esse cheiro aquático, você sente um cheiro bem refrescante. E o toque do perfume na sua pele já deixa a sua pele refrescada. Eu achei sensacional. Foi da linha Kayak. Foram, assim, sinceramente os que eu mais gostei. A saída desse é o que me incomoda. Mas depois, agora ele tá começando a ficar com um cheiro mais gostoso. Tá pegando mais a lavanda com aquelas coisas mais amadeiradas, assim. E esse daqui já tá, meu Deus do céu, sensacional, sensacional. Já tá saindo a nota de saída também. Já tá começando a chegar nas notas de coração. Ele já tá começando a ficar com aquele cheirinho de flor, de lavanda, de violeta, né, de jasmin. Meu Deus, isso é muito gostoso. A fixação, como eu falei, desse aqui é menor do que esse. Projeção dos dois, eu acho que quando eu aplico, eu aplico mais ou menos umas 10 borrifadas de cada um. Eu consigo sentir ele exalando bem por pelo menos uma hora, uma hora e meia. Eu consigo sentir esses perfumes. Esse daqui tá sendo o perfume do Deco. Esse daqui tá comigo e eu tô usando pra caramba pra trabalhar. Deixa eu ver, ó. Já baixei isso aqui dele, certo? E o masculino ainda tem um pouquinho, ó. Já tá vendo? Tá bem menos. Engraçado, o líquido dele é azulzinho também, né? Então fica bem, bem, bem... É... sensação de água, né? E esse aqui eu já usei bem mais. São dois perfumes que estão muito aprovados. Gostei bastante. Eu vou deixar o link pra o Instagram da Gloss Store aqui no box de descrição. Porque eles ainda estão sem site. Mas aí vocês podem entrar pelo Instagram e conversar com ele lá. E vocês podem conseguir esses perfumes. Natura está de parabéns. Gostei demais. E é isso aí, gente. Então se vocês já conhecem esses perfuminhos dessa linha Kayak Ultra, deixa aqui nos comentários pra mim o que foi que vocês acharam. Se vocês também têm essa sensação estranha na saída do perfume. Porque, gente, me dá uma agonia aqui no nariz. Que eu não sei o que é. Só que depois que passa a nota de saída, aí o perfume fica uma delícia. Por isso que eu digo, gente, não se baseiem em saída de perfume. Muita gente quer comprar um perfume, aplica o perfume. Ah, não gostei. Dê chance. Deixa ele assentar na sua pele. Deixa ele ver como é que ele vai reagir com a sua química. Pra depois vocês decidirem se vocês vão comprar ou se não vão. Porque é muito fácil a gente querer aplicar o perfume no braço da gente, sentir o cheirinho. E pela saída a gente já decide se gosta ou se não gosta. Não façam assim, não. Coloca ele no braço. Coloca ele no pescoço. Coloca ele no seu corpo. Sai, vai dar uma volta, passa um tempo. Depois de pelo menos uma hora, você cheira ele de novo. Se você realmente gostar do cheiro, aí você pede um pra você. Porque às vezes a gente se engana muito. Porque a gente acha o perfume delicioso na saída e depois o desenvolvimento não é bom. Ou a gente já ignora o perfume por causa do cheiro da saída. E de repente o perfume fica uma delícia. Do jeito que tá aqui. Esse cheiro na minha pele. Esse aqui fica melhor em um homem, tá, gente? Mas esse daqui pra mim foi o melhor de todos. Então, é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem conhece o Kayak Ultra, deixa aqui nos comentários. Dá o joinha pra mim, se inscreva no canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.